E olha só, gente, neste domingo, 3 de novembro, o Grupo RCN de Comunicação vai entregar o maior prêmio que uma empresa de comunicação de Mato Grosso do Sul já entregou. Uma casa mobiliada, uma casa novinha, com energia solar e internet de graça. A promoção à Casa dos Sonhos é um sucesso e a reta final acontece neste domingo. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. O Grupo RCN, em toda sua história, sempre promoveu e fomentou a economia local com promoções para os moradores. Prêmios que fizeram a diferença para milhares de pessoas, seja em dinheiro, carro, motocicletas, bicicletas e diversos outros produtos. Mas em 2024, o maior prêmio já sorteado por um grupo de comunicação do Centro-Oeste será no domingo, uma casa mobiliada. A promoção à Casa dos Sonhos, lançada pelo Grupo RCN, iniciou no mês de fevereiro. Bastava comprar nas lojas participantes, preencher os dados através de um QR Code e torcer para ser sorteado no programa TVC Agora, da TVCHD. Felipe Souza. A Léa Construtora. Depois, na virada de cada mês, foi lançada a gincana, que reunia todos os clientes sorteados e definia os pré-finalistas. A cada gincana, uma emoção. Eu estou muito, muito, muito feliz. Muito mesmo. Eu nem sei descrever a minha felicidade, mas eu quero deixar claro que eu coloquei nas mãos de Deus. Se eu conseguir, porque Jesus me ajudou. Ele que é meu alicerce. Minha expectativa está enorme, porque é uma casa, né? Querendo ou não, é um sonho de todas as pessoas que estão aqui. Ter uma casa, ainda mais toda imobiliada, com tudo. Então, assim, eu estou na expectativa enorme. Minha família, lógico, meus filhos. Tenho dois filhos e meu esposo. Tenho um cachorro. A Nina. A Nina também vai. Ah, graças a Deus, né? A gente fica nervoso, né? Afinal de contas, a casa é o sonho de consumo, é necessidade de todos nós, né? De muita gente aí. E querendo ou não, a gente fica nervoso, treme mesmo. Por mais que você tenta segurar, mas eu estou feliz. A promoção é bacana, agrega muito para a cidade, para a população, as empresas. E eu estou muito contente. E se Deus quiser, em outubro, chegar lá, né? No topo. Durante os oito meses de promoção, foram centenas de clientes sorteados para a gincana, até chegar ao incrível número de 208 finalistas. Que no domingo, dia 3 de novembro de 2024, terão a chance de ganhar uma casa novinha e imobiliada. E não vai ser apenas uma final. Vai ser um mega evento, com atrações de músicas regionais e artistas de peso da música sertaneja. Júnior Marra, Neto e Felipe, Vítor e Cadu, Tom e Léo, Max e Luan, Wesley e Conrado, Nando Moreno e Loubé. Uma mega estrutura está sendo montada para receber não só os participantes da promoção, mas como toda a população da cidade e região. E todo esse sucesso só foi possível por conta de nossos parceiros. Foram 40 empresas de Três Lagoas que acreditaram na missão do Grupo RCN e apoiaram durante todos esses meses. A Maria Júlia, representando a Rede de Postos Sete Mares, ressalta a importância da promoção e o poder de retribuir que os clientes fazem pela empresa. Para toda a Rede de Postos Sete Mares, além dos serviços que nós já prestamos, além do nosso atendimento especializado, a importância da promoção é poder proporcionar uma oportunidade como essa para todos os nossos clientes. Nós sabemos como ter uma casa própria, um lar, é o sonho de todo mundo, de todo brasileiro. E poder proporcionar essa oportunidade para um cliente que está sempre abastecendo conosco, sempre consumindo nas nossas conveniências, é retribuir aquilo que os clientes fazem pela nossa empresa. O gerente da Drogaria Sete Farma, Pedro Thiago, que também é uma das patrocinadoras, destaca a importância desse tipo de evento e as vantagens de comprar em uma das redes de farmácia que mais cresce na cidade. É uma gratificação muito grande, clientes da nossa farmácia, da nossa empresa crescendo, graças a Deus, tenotando, participando e chegando a cada etapa final. E a casa ficou linda. São 57 metros quadrados de construção. E nesta semana, recebeu os últimos retoques, como a fiação da internet, que vai ser de graça durante um ano. No telhado, as placas solares que captarão a energia fotovoltaica. Deixa eu fechar o portão, porque a próxima pessoa que irá entrar na casa já será o proprietário. Domingo, 3 de novembro, é a grande final lá na esplanada da NOB. 208 pessoas foram classificadas para esse grande dia. Mas apenas uma vai ganhar a casa dos sonhos. Para o diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, é uma satisfação poder entregar uma casa. Ele lembra de sua trajetória quando o grupo presenteava panela de pressão. E hoje, pode contemplar uma pessoa com a casa própria. Sim, questionavelmente. O Grupo RCN já distribuía durante a sua programação pequenos prêmios, pequenos brindes. Nós já tivemos aqui um reality que já demos carro, moto, mas igual ao tamanho de uma casa, de quase 60 metros quadrados, bem construída. O ganhador vai ficar muito satisfeito, porque é uma casa sólida. Não é uma casa feita com material de terceira categoria. É feito tudo com carinho, com amor e com uma durabilidade boa. Bem construída é a casa. Isso nos deixa tranquilos e, ao mesmo tempo, satisfeitos. Nós estamos retribuindo ao nosso público ouvinte, que garante a nossa liderança de audiência no rádio e na televisão em Trerragoso. E, sem contar que essa promoção, a Casa dos Sonhos, só está se concretizando pelo nosso público anunciante. São mais de 20 anunciantes, os quais são solidários, acreditaram na força da promoção, na seriedade do grupo, em construir uma casa e entregar uma casa mobiliada com internet, com energia solar. Enfim, a casa é uma casa que vai abrigar uma família, dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Tem uma areazinha pequena. Enfim, é uma casa de qualidade. Nós estamos muito satisfeitos, muito alegres. Nós vamos coroar essa casa com um sorteio no próximo domingo, lá na Esplanada da Noroeste, quando, então, diante de 200 participantes, nós haveremos de selecionar desses 210, que vão tentar abrir a porta da felicidade. Porque a casa é a felicidade de todo chefe de família, de toda família, que quer morar bem. E você é nosso convidado para passar uma tarde de comemoração na Esplanada da NOB, no centro de Três Lagos, a partir de 4 horas da tarde.